Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, curiosidade, daqui a pouco vai lançar outro desafio aí do evento de verão. E o desafio vai ser o seguinte, para você marcar 10 ou mais pontos no quadro de palhaço de parque. Esse quadro de palhaço é um brinquedo, tá, que está espalhado no mapa. Quando você encontrar, é só você ativar o brinquedo e é muito simples de fazer mais de 10 pontos. Vai começar a aparecer vários balões. É só você estourar os balões com a picareta, 10 no total que você já completa o desafio facilmente, tá, exatamente como estou demonstrando aí no vídeo. E eu encontrei 9 desses brinquedos espalhados aí pelo mapa. E todas as festas de praia tem esses brinquedos também, tá. Ou seja, um desses brinquedos está lá no norte do mapa, bem perto da Praia da Preguiça, em uma daquelas festas de praia. Outra festa fica lá no Lago do Saque, né, você também pode encontrar esse brinquedo aí do palhaço. Lá perto de Torres Neo, né, na frente do rio que corta o mapa todo, você encontra uma festa também com esse brinquedo aí do palhaço. Na Catara Empoeirada não é diferente, tem uma pequena lagoena também com esse brinquedo para você completar o desafio. Lá no biome de deserto tem uma pequena lagoa, né, bem pequenininha mesmo, com uma festinha, né, rolando ali, você encontra o brinquedo para resolver o desafio também. E a última festa também possui o brinquedo do palhaço, que também fica no biome de deserto do mapa, naquele lago, né, bem bonito e tudo mais, você encontra aí o brinquedinho, tá. E também tem outros locais que tem esse brinquedo. Por exemplo, lá no Parque Agradável, do lado do campo, você encontra o brinquedo facilmente, e não muito longe dali, ali perto do cruzamento da sucata, naquela pista de rali, tá ligado, você também encontra o brinquedo para resolver o desafio facilmente. Talvez seja um pouco chato, porque até aparecer 10 balões, os inimigos podem acabar tirando você e você acaba morrendo, tá ligado. Então eu recomendo você fazer o desafio em um dos brinquedos mais isolados, tá ligado. Aqui no norte da Praia Preguiço, até mesmo esse aí em cima ali, daquela pista de rali, tá ligado. São os melhores, de fato, né, para resolver o desafio. Mas também dá para resolver nos outros brinquedos aí espalhados no mapa todo, tá. Então é isso, galera. Galera, se você gostou do vídeo e esse vídeo te ajudou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E mande para seus amigos também, para todos eles, resolver esse desafio o mais rápido possível aí do evento de verão. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!